só salve rapa nossa blog molhado que nojo e ai como é que vocês estão rapaziada tudo tranks sejam bem vindos a mais um video rapa quem puder ta se inscrevendo no canal ai já vai fortalecer a gente estamos na meta ai de bater 100 mil esse ano então quem puder ajudar ta ligado rapaziada mano vim esclarecer uma duvida ai esclarecer não né passar minha visão sobre o assunto passar o que eu acho filha da puta esse cara não abre o corredor de enferrando rapaziada lá no instagram rapaziada me pergunta muito isso mano Hugo sou menor de idade tenho 15, 16, 17 anos mano to vendo todo mundo nas entregas to vendo todo mundo em motinha eu quero comprar uma motinha pra me adiantar pra me fazer uns corres ta ligado bastante gente fala isso pegar uma armita pegar uma pizza que que você me aconselha você que é um moleque de visão ai que que você me aconselha mano vou passar a minha visão rapaziada e quero que você deixe nos comentários ai se você concorda comigo se você tem uma opinião contrária ta ligado então vamos por mim rapaziada eu no caso né mano se eu tivesse 16 anos de novo mano hoje em dia o mundão ta doido ta ligado rapaziada é muito raro você achar um moleque de 16 anos que tem cabeça tem maturidade tem disciplina certo? se você acha que você é um cara disciplinado e essas coisas mano e quer comprar uma motinha mano não compra mano minha opinião rapaziada não compra por que? eu já vi vários relatos da rapaziada vendendo videogame vendendo celular tem um celular bonzinho sei lá um iphoneinho se não um samsung no momento e quer vender pra comprar uma moto de leilão uma moto atrasadinha mano vender roupa pra fazer esses corre na minha opinião rapaziada você ta dando um passo maior que sua perna ta ligado? é eu não sei o que você passa dentro da sua casa né as vezes você pode passar necessidade e uma motinha realmente a tipo facilitar a sua vida mesmo ta ligado? você fala meu se eu começar a vender umas marmitas pá mano eu vou ter um troquinho e eu vou conseguir ajudar minha mãe mano ta faltando comida em casa Hugo você não tem noção do que eu faço pai pum mano mas mano pensa comigo mano aqui em São Paulo mano eu to falando de São Paulo né mas tem gente do mundo todo que me acompanha aqui em São Paulo aqui é a cidade das das multas rapaziada aqui tudo é multa tudo é apreensão de veículo tudo é cadeia entendeu? agora um exemplo mano a situação da sua casa já ta difícil ta ligado? você acabou de me falar você já ta passando por uma dificuldade você já ta as vezes não tem o que comer e pá sua mãe ta apertada mas graças a Deus você ta ai tranquilo sem passagem nunca tomou tem moleque de 16 anos que nunca tomou nem quadro pai pum ai você vai pega o videogame que sua mãe lutou pra caramba pra te dar pra você ter um lazer pega as roupas ai que você tem você não vai vender a sua roupa velha né você vai ter que vender a sua roupa boa pra você virar um dinheiro ai você vai você vende aquele boot seu louco você vende aquele seu moletom da hora aquela sua corta vento pá vende seu celular você fica todo pelado pra andar de moto ah pra você entregar suas marmitas pra você fazer seus cortes ai imagina que no primeiro dia que você ta com a moto eu vou chutar a alternativa mais leve que pode acontecer você tomar em quadro porque é comum isso ai você tomar em quadro o policial te olhou viu que você é como eu esqueci a palavra tá ligado viu que você mano tem alguma coisa de errado tá ligado ele vai te abordar senão é só uma abordagem de rotina vai pedir documento habilitação vai pum é nos dois casos rapaziada moto de leilão e moto atrasada você não pode rodar com a moto até você regularizar ela e moto de leilão é só pra tirar a peça entendeu é já acabou faz um bom tempo esse bagulho de leilão que você pode recuperar é só de leilão de é tem leilão sucata deixa eu explicar direito que a rapaziada é foda tem leilão sucata e tem leilão que é de financiador esses bagulho que você pode regularizar mas aí o veículo fica valendo menos um exemplo não se iluda com esse bagulho de leilão tem uma moto que custa 10 mil reais um exemplo essa XR que custa 10 mil reais a rapaziada acha que no leilão vai pegar ela por 2 mil de financiadora tá ligado que o cara tirou da loja não conseguiu pagar as parcelas aí o banco toma e vai pra leilão isso aí não existe rapaziada uma moto dessa aqui de 10 contas o leilão tá foda hoje em dia você vai pegar quando 6,7 tá ligado então não se ilude com esse bagulho de leilão leilão você vai pegar barato quando é sucata quando é só pra tirar peça e aí você que tá por sua conta e risco aí vai você vai vende tudo que você tem junta mil e quinhentos dois mil reais dois e quinhentos pra você comprar essa matinha de leilão que é mais ou menos o valor né você vai conseguir uma 150 uma 125 e aí você toma um enquadro o policial já pode levar sua moto ali e marcha agora imagine se você toma um enquadro não agora imagine se você atropela alguém acontece rapaziada atropela um cachorrinho do nada eu tô andando aqui pula um cachorro na frente da moto aí você e o cachorro ou vem uma criança agora imagina você com 16 anos atropelando alguém você não vai fugir se você fugir já tá 3 vezes pior você já tá 3 vezes errado né que você já tá andando errado atropelou alguém e ainda vai vai fugir aí você tá lascado então você vai ter que ficar lá pra subir o B.O. difícil alguém com 16 anos que puxa a responsa no peito hein mano eu puxava quando eu fazia merda eu puxava a minha responsa no peito mas era bem difícil fazer merda mano não era bem calminho não era bundão não fazia praticamente nada entendeu então vai segue a minha linha de raciocínio aí a sua mãe que já tá com dor de cabeça já tá passando por uma dificuldade porque pra ela não é legal ela deixar faltar comida na mesa então ela já tá claro né mano ela já tá maquiada aí ela tem que ir lá na delegacia porque o filho dela atropelou alguém e tá andando errado isso quando o policial não te joga um monte de B.O.X não tem nada a ver mano tem gente que é forjada rapaziada não vai achando que o mundo aqui fora é o mesmo mundo que você tem na segurança da sua casa onde o certo é o certo e o errado é o errado se você fez errado você vai pagar e se você fez certo você tá elogiado aqui na rua não é assim rapaziada se você fez certo você não fez mais com a sua obrigação e se você fez errado você pode ter certeza que você vai pagar o preço por aquele erro entendeu as vezes você na rua você na rua você tá no certo se já tá errado quantas vezes mano eu andando certo aqui na velocidade tranquilo o policial me para querendo me entuxar droga falando que eu tô com droga falando que eu tava empinando falando que meu pneu tá careca os pneus tá zero então mano você já tá no habilitado documento em dia hoje em dia você já tá errado imagine você com 16 anos com uma moto bodinha tá ligado aí você tem mano eu conheço vários moleques mano que vendeu tudo pra conquistar a motinha pensando no progresso eu entendo a visão do moleque meu eu vou conseguir ajudar minha mãe vai dar certo mas na primeira semana que tá com a moto mano é toma enquadro e perde a moto mano o policial vai vai você é criança volta andando vai vou nem tirar a dor de cabeça vai essa moto vai vai ser vai voltar pra onde ela tava no leilão no pátio tá ligado isso se o policial for firmeza ele te faz isso tá ligado se o policial for tranquilo ele faz isso com você então rapaziada aprende uma coisa na vida a vida é uma escada rapaziada a vida é uma escadinha não tem como no primeiro andar você quiser pular pro quinto isso não existe entendeu a vida tudo na vida é uma escada rapaziada se você quiser pular um degrau pode ser que a vida te empurre ir lá pra baixo de novo você vai ter experiência mas você vai estar no prejuízo entendeu então sempre que você for procurar fazer alguma coisa rapaziada você tem que pensar mais na razão do que na emoção entendeu a gente tem que ser mais racional do que emocional tem que pensar nos prejuízos e nos pontos positivos também entendeu tem que ser mais frio né mano não vai passar deixa eu passar peraí entendeu rapaziada é essa visão que eu passo tem cara mano eu já ouvi falar os caras mano para de desencorajar os menores você tá jogando o sonho dos menores no lixo mano não entendi é minha opinião é minha opinião tá ligado rapaziada eu fui assim mano eu só fui subir em cima do não minto eu aprendi a dirigir a empinar a empinar não a pilotar a moto antes de ter a carta que eu aprendi no exército no último vídeo eu falei isso mas mano eu ficava dentro do quartel lá girando em círculo girando em círculo entendeu aí a partir do momento que eu tirei a carta eu comprei minha moto mano porque a vida é um degrauzinho né parça mano a melhor coisa rapaziada que tem é quando você tá habilitado moto em dia e você sabe que não pega nada não pega nada não pega nada mano você anda até mais tranquilo você anda até mais relaxado sabia mano foi um papo 10 pra vocês mesmo quem quem tá no dia a dia tá ligado com o que eu tô falando não tem coisa melhor rapaziada do que você tá habilitado documento em dia ok tudo tranquilinho mano policial te para é documento e habilita na mão e te obrigado meu amigo deixa eu sair fora agora quando você tá errado mano você já toma em quadro em choque você já toma em quadro meu Deus nossa vai levar minha moto aí você já tem que começar a correr de errado já vai ter que parar uma beira pro cara te te liberar ou senão vai ter que ficar se rastejando pelo cara tipo te perdoar tá ligado mano isso aí não vira rapaziada então essa é a minha opinião tá ligado sobre esse assunto mano se você tem uma opinião contrária se você concorda com a minha opinião deixa aí nos comentários pode ser que até aconteceu com você já você acabou na emoção aí vendendo seus negocinhos pra comprar uma motinha pra ajudar dentro de casa acabou que os polícias levou e você saiu perdendo tá ligado mas é isso rapaziada forte abraço pra vocês aí certo se inscreve no canal aí mano pra fortalecer a quebrada postando um vídeo por dia naquela disciplina de sempre buscando 100 mil esse ano certo rapaziada é nóis ficar com Deus até o próximo vídeo rapaziada tchau